Pessoal, olha que bacana essa camisa do Mamoré de Patos de Minas. Ele tem um caminhão aqui, desenhado na manga, um caminhão de cá e um caminhão de cá. Achei sensacional. A camisa toda nessa pegada anos 90, né, de poliéster brilhante. Olha como a luz do sol bate. Olha como ela brilha, né? E tudo pintado. Um escudo simples, né, dessa esporte clube Mamoré. Ducks. Tudo pintado, número grande, fonte dos anos bem identificada com os anos 90, né? A pintura é bem grossa. Vejam o Ducks, o tamanho que é. Muito bacana. E a etiqueta Ducks. É isso aí. Muito obrigado e muito legal.